MÚSICA Exatamente, estamos aqui com Etervaldo apoiando Paulo Sargento e Tiago Nunes Sargento, o nome do Sargento Paulo Sargento e Tiago Nunes Prefeitura de Agrestina Estão passando aqui Dando uma revitalizada aqui na rodagem Aqui do sítio Guaribas Etervaldo foi quem trouxe aqui junto com Paulo Sargento e Tiago Nunes É isso Vai estar no Youtube amanhã na internet pra todo mundo ver A benfeitoria do cidadão Na prefeitura a gente pode botar A gente pode botar Não pode deixar Para não dar propaganda política Eu entendo como é que é a situação Você aí, deixa comigo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.